O balanço da queda no número de crimes em Goiás foi apresentado pelas Forças de Segurança Pública do Estado. Há quase seis anos não temos nenhum crime contra a instituição financeira. O homicídio são mais de 57% de redução nos crimes. O roubo de veículo, estamos com 93% de redução. Então são crimes contra a vida e contra o patrimônio que estão em queda. Os dados são do terceiro trimestre de 2024 e trazem um comparativo com o mesmo período do ano passado. Em Goiás, os crimes de homicídio doloso, aqueles em que há intenção de matar, registraram uma redução de 9,4%. Em 2023, foram registrados 779 homicídios e em 2024, esse número caiu para 706. Ainda segundo os dados apresentados pelo governo, nesse ano de 2024, 107 municípios não registraram homicídios consumados. Nos casos de estupro, a redução foi de 6,9%, se comparado ao mesmo período do ano passado. O governador Ronaldo Caiado chamou também a atenção para os crimes cometidos contra a mulher, como feminicídios e principalmente o estupro. Segundo o governador, esse não é um problema apenas da Secretaria de Segurança Pública de um estado. Mais de 70% das nossas ações protetivas às mulheres, não é apenas a polícia. Todos nós temos essa ação de poder promover ali a situação de amparo àquela mulher que está violentada. Para isso que nós temos todos esses órgãos constituídos.